Oi gente, tudo bem com vocês? Pra você que não me conhece, eu me chamo Juliana Rodrigues Eu sou embaixadora da linha Umitilis pra cabelos cacheados da Muriel Cosméticos E hoje eu vim contar uma super novidade pra vocês Quer dizer, não é tão novidade assim Mas poucas pessoas sabem que além de produtos para cabelos A Muriel possui diversos produtos de cuidados diários Pra te deixar a mulher como uma deusa E hoje eu vim falar do meu crush Que é o creme corporal Utilisante da Muriel Cosméticos Quando falaram que tinha que fazer um vídeo sobre esse creme Eu falei, é meu, ninguém toca porque o crush é meu Gente, eu tenho um caso de amor muito grande por esse creme Que quem me conhece sabe que eu sou a louca desse creme aqui Quando eu usei esse creme pela primeira vez Uma coisa que me surpreendeu muito foi o cheiro Porque normalmente quando a gente passa um produto Seja no cabelo, seja na pele Bate um vento, a gente já não sente mais nada Porque cadê o cheiro do produto, gente? A gente já passa de novo porque a gente quer ficar cheirosa E esse creme aqui, gente, o cheiro dura muito na pele Você fica cheiroso o dia inteiro Você chega nos lugares e as pessoas falam assim Que cheiro é esse? A gente fala assim Outro ponto que eu gostaria de ressaltar é a embalagem Gente, a embalagem é muito flexível E isso facilita com que você utilize cada gota do produto até o final E sem contar a praticidade de você levar o seu creme Dentro da sua bolsa, dentro da sua necessaire Porque ele não ocupa espaço, ele é super compacto E facilita muito no dia a dia Isso sem contar que ele é um creme muito consistente Ele possui uma textura muito cremosa E espalha super fácil na pele E a pele faz assim, ó Absorve muito rápido Ah, e a pele não fica oleosa Ela fica incrivelmente macia Hidratada e tira aquele aspecto ressecado, sabe? Eu sou suspeita pra falar deste creme Porque eu sou completamente apaixonada por ele E eu tenho certeza que se você experimentar Vamos compartilhar o mesmo crush, colega Mas não tem problema, eu não sou de ciúmes E tem pra todo mundo Você encontra os produtos da Muriel Em supermercado, farmácia, perfumaria E lojas online que entregam para todo o Brasil Para todo o Brasil Então não tem desculpa pra você não ter o seu Comenta aqui embaixo se você já usou o meu crush E me conta um pouquinho da sua experiência com ele Que eu vou amar ler tudinho Eu realmente espero muito que vocês tenham gostado Se inscreva no canal se você não for inscrito Ative as notificações Siga a Muriel nas redes sociais Pra quê? Pra você ficar por dentro de todas as novidades Um beijo E até a próxima